Primeiramente, boa noite, eu acho que foi uma vitória muito importante, um adversário muito duro, um campo que quase impossível praticar futebol, que prejudicou muito mais o Fluminense que o Fortaleza, você trocar passe sem marcação já é difícil, um time que marca bem como o Fortaleza, torna as coisas mais difíceis, mais uma vez eu vou fazer uma crítica veemente em relação à arbitragem, porque o Fortaleza não queria que o jogo andasse e o juiz menos ainda, então se computar o que teve bola em jogo, acaba prejudicando as equipes e de uma maneira um pouco mais profunda, alesando o torcedor que vem no estádio e aquele que assiste pela televisão, porque não tem jogo, não tem nenhuma, teve nenhuma atitude do árbitro que acelerar a partida, muito pelo contrário, tudo era motivo para parar, tudo era motivo para conversar e para dar cartões, na minha opinião, de maneira equivocada. Fui boa noite, Diniz, Rafael Siqueira, de Salvações Fui boa noite. O Fortaleza, como você, é um treinador que está há bastante tempo no clube que ele está, tem o controle do clube dele e são sempre jogos difíceis, ele contra os seus times. Queria perguntar se você acha que ele é um dos treinadores da Serie A que mais consegue combater o seu estilo de jogo, mais consegue combater o que você acredita no futebol? Eu acho que ele e outros tem treinadores ótimos que a gente encontra dificuldade, é sempre um prazer enfrentá-lo. É um dos grandes treinadores do futebol brasileiro e o Fortaleza, além do seu treinador, é uma gestão do Marcelo Paes que eu sempre elogio quando eu posso porque é um time diferente no Brasil, que consegue fazer trabalhos mais duradouros que os seus treinadores e tem muito critério para escolher os seus treinadores, para formar os seus elencos e por isso que está tendo consistência em todas as competições, mesmo com um orçamento mais baixo que outras equipes. Então é sempre bom enfrentá-lo e ele como treinador, de fato, é um grande treinador. A derrota do Fortaleza para o Fluminense, por 1 a 0, neste domingo, 3, pela 22ª rodada da Serie A do Brasileiro, deu fim à invencibilidade de seis jogos que o Tricolor defendia na temporada de 2023. Nesse período, eram cinco vitórias e apenas um empate. A última derrota, até então, havia sido no dia 5 de agosto. Naquela oportunidade, o Tricolor foi batido por 1 a 0, para o Goiás, fora de casa. De momento, Leão segue na primeira parte da tabela de classificação em oitavo lugar com 32 pontos conquistados.